Uma dor inigualável para uma mãe. Maria perdeu os filhos para o tráfico de drogas. A mãe, que criou o Januário, de 20 anos, e Pedro, de 18, com muita dificuldade e esforço, perdeu ao mesmo tempo sua alegria e esperança de viver, ao encontrar os dois mortos, executados pelo Tribunal do Crime. Os dois foram levados enquanto estavam em uma praça na cidade de Salgueiro, Sertão de Pernambuco. Chegou um carro ali com os caras e levou o menino de Maria. Aí eu digo, menino, não digo uma coisa dessa não. Ele disse, foi, levou o Januário e Pedro. Aí nós estávamos aqui, a gente escutou os tiros, né? Eu digo, é, mataram meus filhos, porque esses tiros eles não vão dar a todos, né? A mãe já tinha certeza de que os filhos tinham sido vítimas. Januário e Pedro tinham uma plantação de maconha na roça da família. Para os traficantes, o vício deles e a crescente alta de dinheiro com a venda da maconha marcou os dois como ameaça. O vício tirou a vida da única coisa que Maria tinha, a família. Já com medo de uma hora que Deus ali, uma polícia chegar e quem ia pagar por eles era eu. Fizeram de meus filhos como quem fosse aí um porco, uma coisa. Era um estirado com a cabeça pra lá e os pés pra cá, e o outro com os pés pra lá e a cabeça pra cá. Não sei se foi porque ele pode ter dito alguma coisa, eu sei que nas partes de meu filho ficou, quando o dia amanheceu, ele tava inchado. E o pescoço tava assim, ele tava quebrado, pra se quebrar o pescoço dele. Lurdinha também perdeu o filho para as drogas. O rapaz ganhou muito dinheiro com o tráfico, mas perdeu a vida pelo mesmo motivo que Januário e Pedro. O vício e a ganância de querer sempre mais. Esse meu tinha carro, esse meu tinha casa, esse meu tinha tudo, tinha tudo isso ele tinha. Tinha moto, ainda ficou uma motona. A senhora acha que ele conseguiu comprar tudo isso com o dinheiro da maconha? É, que ele não trabalhava. E ele morreu novinho, só tinha 25 anos. Lurdinha é uma mãe convicta. Aos 59 anos, ela se conformou com o fim de Luizinho. Pois mesmo que tentasse, o rapaz estava perdido nas drogas. Luizinho morreu do mesmo modo que Januário e Pedro. Com vários tiros e o pescoço quebrado. Uma execução feita por traficantes. Os três eram amigos e tinham negócios juntos no tráfico. Todos os três juntos, a gente só dava uma encangada. Maria e Lurdinha. Duas mães, três vidas. Duas famílias destruídas pelo vício. Duas mães que não tiveram tempo e nem chance de buscar a cura do vício que tanto sonharam para os filhos. Duas mães, três vidas. 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 Obrigado.